E aí moçada, a gente acabou de chegar aqui no rio Fiamissu, eles já fizeram uma pescaria um pouco diferente agora, uma pescaria de currículo e uma dando uma gigada aí no meio do rio aí, ver se sai uma catorra ou uma bipira, beleza? Então acompanha aí que nós vamos tentar pegar um troféuzão aí, valeu! Olha o sabão, tá bem louco, ó, bicho chato! Cachorro, ajuda aqui, manguelinha, toca o barco, ó, cachorro gigante, galera, cachorro gigante, tá tomando lima! Cachorro, ajuda aqui, manguelinha, toca o barco, ó, bicho chato! Cachorro, bicho chato! Ela saiu desse aí já, ó, aí já é uma vitória, vamos lá, tem que pegar naquele outro, ela não vai tacolar, você vai, ó lá, isso aí, isso aqui, isso aqui, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó ela aqui, ó, ó, ela tá, agora, se você quiser por lá, 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 não, aí sai dando pau. Não, 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 por lá, por lá, não, por lá, por lá, não, aqui, ó, por dentro. Vai soltar ela. Ai, sacola, sacola, sacola. Ah! Ah! Deixa na água ela, banguela, porque ia acabar a bateria aqui. Banguela. Valeu. Obrigado. Obrigado, tamo junto. Galera do céu, o que que foi isso? Que tendel, que tendel. Se tivesse uma mais quentinha agora, hein. Ô, não tem uma cachaça aí? Tá louco, cara. Olha aí o bicho aí. A vampirona. Vou tirar as nossas fotos aqui, galera, já voltamos. Aí, moçada. Cachorro aqui, no encontro das águas do rio Suyamissu, com o rio Dara. Vou soltar isso aqui. Vou fazer uma soltura pra vocês aqui. Vou só mostrar aqui mais uma vez aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tamanho desse animal. Esse vampirão aqui, ó. Olha aqui. Dá uma focadinha. Isso aí, ó. Olha aí, galera. Que bicho bonito. Que briga. Ô. Vamos lá. Dá uma respirada. Será que é aí? Oi, simbora. Ah, peguei. Uhul! Uhul! Tá mais uma da bichona? Tá que vai filmar. Tá, tá filmando. Recolhe a tua, Zeque. Uhul! Que show, galera. Que show! Que cachorra gigante! Pulsar pra saguar. Que tomada de linha! E o Ducal me tomou a vara da mão, homem. Tá, louco. Aham. Nossa, e gigante, cara. Essa é bruta. Tá, xa. Onde é que tá, será? Ô, bicho bruto! Deixa, deixa que brinque. Deixa que brinque. Não, deixa que brinque. Se escapar, não tem problema. Só aquela tomada de linha já valeu a pena de ter vindo. Ó. Não, deixa que brinque. Deixa que brinque. Deixa que brinque. Não, não vamos lá, não. Pode sacolar. Valeu, moçada. Valeu. Valeu. Galera, rio Suyamisu, dá uma olhada no tamanho da cachorra que a gente acabou de pegar aqui no currículo. Foi uma tomada de linha, foi um tendel só. Olha que bicho mais lindo, olha. Parece um vampiro. Muito bonito. Agradecer ao meu guia, o Banguela. Banguela, obrigado mesmo, hein? Por trazer a gente nesse lugar aí e tá proporcionando pra gente esse momento aí que é inesquecível. E é o meu companheiro de pesca, o Ezequiel, que tá aí me aguentando esses dias aí. Tamo no quarto dia de pesca hoje e... E olha aqui, ó. Que presentaço. Que presentaço, galera. Que presente, ó. Que peixe bonito, ó. Vai lá. Parte mais importante, galera. Mais importante. É isso aqui, ó. Foi-se embora. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Abre o estouro. Oi, oi, oi. Jú, 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 jú. Aô, bichão. Jú, jú. Jú, jú. Cachorro. Aô, mulečinho. Canta, mulečinho. Canta. Pulo uma vez. Ali também. Pegou, pegou. E é grande, Zequiel, dublê de cachorro aqui no rio Suyamisu. Boa, Zequiel. E é grande, Zequiel. Dublê, gurizada, dublê. Boa, boa. Oh, soltou, meu. Tá valendo, tá valendo. Acho que nem precisa... Isso não é só fazer confusão. Galera, que tendel que é essa pescaria de cachorro. Olha isso aqui. Que tendel. Essa nem vou tirar foto, só vou soltar aqui e a gente já continua. Nossa, corricada. Olha aí, moçada. Que bicho bonito. Vou soltar aqui pra nós continuarmos corricada. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Boa. Olha lá. Opa. Uhul. Tomaria. Uhul. Cara, fritou meu dedo. Nossa, cara. Fritou meu dedo. Oxa vida. Ela dá um pulo lá e depois não pula mais, né? É. Já pula na capela. Vê se tá gravando aqui. Tá acesa vermelha? Sim. Vai, então tá. O que que é? Essa bosta. Grande é? Não, o tamanho da primeira. Um pouco maior que a primeira, na verdade. Menor? É, menor. Menor que, aham. Não, não, ela é grande. Ela é boa. Boa mesmo. Boa mesmo. que bonita, hein? Pode ensacolar ela, Banguela. Olha aí, que é brigar ainda. Não tava entrando mais nada, bicho. Olha lá, soltou. Ah, tá valendo. Essa eu nem ia tirar foto, Banguela. Não, pior que eu não ia tirar foto, eu tinha tirado com a outra lá. Já tá filmado também. Não, não, tá tranquilo. Ah, que show, cara. Que abatida. Agora, dá uma olhada no meu dedo aí, como é que ficou. Que fritou, fritou meu dedo. Seguiu um pedaço do meu dedo. Ó, assim, ó a minha vara aqui, ó. Não tá igual a tua? Não, credo, man. Ué, peguei, peguei. Uhul! Escapou. Escapou. Vai, fica correndo, vai. Você não corre, fica dentro d'água. Escapou. É, 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 é